Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus e vocês estão no canal Matheus Gamer. Galera, como vocês podem ver pelo título, hoje eu vou estar ensinando vocês a hackear o Dinos Online. Primeiramente, vocês vão instalar o Dinos Online, né? Vai estar o link aí na descrição pra quem não tem. E daí, depois, vocês vão entrar em outro link e vão baixar esse aqui, ó. S-File Explorer. Aí vocês apertam, ó. Vai aparecer de outro jeito. Peraí. Aqui, ó. Vocês apertam. Ó, entrou. Daí vocês puxam aqui pro lado. Vem aqui em Android. OBB. Tá, daí você aperta. Aí vai estar aqui, ó. Com.Hannah Games Dino. Vocês deixam o dedo segurado. Clica aqui em Renomear. E coloca só um R minúsculo. Beleza? Aí vocês dão um OK. E sai. Aí vocês vêm. Entra aqui no YouTube. Aí que a minha internet tá bem lenta. Daí vocês clica. Hack Dinos Online. Dois ponto dois ponto um. Vocês vão escrever isso. Aí vai entrar. Aí vai aparecer isso aqui, ó. Daí você escolhe aí qualquer um. Tudo isso aqui. Daí você clica. Entra no link. Ó. Mod. Tem só por Drive. Daí você aperta no Drive. Aperta no link, no caso, né. Clica aqui em Download. Clicou. Abrindo no Google Drive. Aperta em Instalar. O app não foi instalado. Você só sai. Isso daí vai aparecer. É normal. Tem aqui. Dinos Online. Informações do app. Desinstalar. Ok. Desinstalando. Aí desinstalou. Daí vocês só voltam. No Drive. Até aqui. Download de novo. Que já vai direto pra lá. Ó. Já foi. Instalando. Instalar. Ó. Instalando. Aí ó. O meu já instalou. Daí vocês só apertam aqui em Concluído. Senão não vai entrar. Concluído. Só. Aí vocês saem. Entra aqui no S-Files Explorer. De novo. Daí aqui ó. Vocês vão. Vocês tinham colocado o R. Vocês renomeiam de novo. E tiram o R. Tiram o R. Aí. Agora vocês dão OK. Sai. E entra. Se tiver diferente. Não tem problema. Tá. Vai ser o mesmo jogo. Normal. Normal. Só que daí. Tá usando o Rack. Só isso. Eu vou. Vou esperar que o meu entrar. Quando eu entrar. Eu volto com vocês. Aí ó. A gente já entrou. Aí se vocês colocaram o mesmo Rack que eu. Ó. Aqui em cima. Vai ter spawn. Você só aperta. E daí. Você vai poder colocar aí o que você quiser. Dá pra você colocar um patch aí pra você. Ó. É muito legal esse Rack. Isso eu gostei dele. E daí é tudo isso. Gente. Espero. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou. Deixa o gostei. Inscreva-se no canal. Só pra ajudar mesmo. E. Esse foi o vídeo. Tchau.